Vou abrir agora com vocês. Peguei um palitinho aqui. Ah, deu pra abrir. Pronto. Bom. Uma camisa. Uma sapa. Um disco de corte. Uma garrafinha de água. Deixa eu ver que maneiro. Número 8. E é verdadeiro. E. Deixa eu abrir aqui. Tirar a carta aqui de dentro. Tirar a carta. Para eu. E de Ilso. Sou eu mesmo. Aqui ó. Tenho o prazer de apresentar a mais recente inovação. Solução de ferramentas manuais. Equipamentos automotivos. Além de portfólio completo. E da maioria dos eventos segmento. A Feicon. Olha só. Dia 2. Dia 2. E 5 de abril. E a Feimec. Dia 7. A 11 de maio. A Feicon vai ser. Em São Paulo. Expo. O stand E200. E a Feimec. No stand. É. No stand. D. 0. 68. É isso aí galera. Uma carta aí da. Da sata. Vou estar nesses eventos aqui. Conto com a sata. Beleza? Guarda aí ó. Lá em São Paulo. Vai ser dia 5 de abril. Lembra aí ó. Stand E200. E. Dia 7 a 11 de maio. Stand D. 0. 68. É isso aí. Espero vocês lá também. Valeu.